Olá viajantes, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Thalnai Fliz e eu falo diretamente do canal Viajante Necessário. E no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês esse gigante que tá aqui atrás de mim, MC Seascape. Cada detalhe do jeito que vocês gostam, deck a deck. Lembrando que esse navio, ele tá fazendo o maior sucesso nos roteiros do Caribe, com embarques em Miami de 7 noites, com preço super legal. Inclusive, se você ainda não fez a sua reserva, tanto pra esse gigante ou pra qualquer outro navio, inclusive no Brasil e no mundo, você pode falar diretamente comigo e com a minha equipe. Mesmo valor e condições de pagamento, porém com a nossa assessoria que você merece pras suas férias. Então fica comigo nesse vídeo pra você conhecer cada detalhe desse navio que tá um espetáculo super novinho pra curtir no Caribe junto com a gente. Vambora pro vídeo. Viajantes, entramos no MC Seascape, navio inspirado na icônica cidade de Nova York. E o melhor, ele tá cheirando a novo. Ele foi inaugurado em julho de 2022. Na minha opinião, ele é bem recente. E de fato, a gente vê no detalhe e no cheirinho de que ele tá um navio muito novinho. A gente inicia aqui sempre no átrio, no coração do navio, descendo as escadas de cristais varóficos que vocês sempre adoram. Tem uma banda já tocando em vários momentos aqui no átrio, aquela musiquinha ao vivo. E lembrando que nós estamos no Caribe. Esse navio, ele é a pérola do Caribe. Ele faz roteiros de sete noites. Dois tipos de roteiros de sete noites dentro do Caribe. E sempre passa pela Ocean Cay, que é a ilha privativa da MSC, que a gente também tem vídeo aqui no canal. Além de vídeo das paradas do cruzeiro aqui no Caribe. Então aqui o átrio, alguns de vocês já conhecem, porque o navio, ele é da classe Seaside. Porém, ele é um Seaside Evo. Um Seaside Evoluído, de Evolution. Ou seja, é como se ele fosse um MSC Civil mais sarado, mais robusto, porque ele é um pouco maior, ele tem um Yacht Club maior, ele tem espaços que o MSC Civil e Seaside não têm, além de atrações também, que vocês vão ver nesse vídeo. Então aqui o átrio, pegando sempre quatro decks, decks cinco, seis, sete, oito. Entrando muita luz, porque é o navio que segue o sol. Então a gente vai encontrar muitos espaços abertos e iluminados. Então aqui no átrio, atrás de mim, a gente vai encontrar o bar com o nome do navio, que é o Seascape Bar, que está aqui para te receber quando você entra nesse gigante. Do meu lado esquerdo, nós vamos encontrar a recepção do navio. Serviço MSC, recepção 24 horas, pronta para te atender qualquer problema, porque não deixa de ser um hotel resort em alto mar. Agora o deck cinco ainda não terminou, vou deixar você com imagens desse átrio, que é de tirar o fôlego, e vamos continuar a desbravar esses gigantes. Vamos continuar para o restaurante de cortesia, ou seja, um dos restaurantes que já estão inclusos na tarifa e que você vai ter lá a sua mesa para jantar, o seu horário para você jantar, de forma à la carte, ou seja, senta, escolhe o cardápio, entrada, prato principal, sobremesa, sopa, pasta, e ele é o The Green Wave. The Green Wave, ele fica no deck cinco, lembrando que esses restaurantes sempre ficam na popa do navio, ou seja, na parte de trás do navio. Vamos dar uma espiadinha, que daqui a pouco vai começar o serviço do primeiro turno do jantar. Vem cá, vamos dar uma espiada. Cruzando a galeria de fotos, ainda no deck cinco, nós vamos chegar aqui no The Hub, onde você pode comprar o seu pacote digital de fotos, foto impressa, ou o pacote que você pega todas as fotos digitais, que na minha opinião é o que vale mais a pena. E no finzinho a gente vai encontrar duas coisas bem legais. MSC Foundation, para quem não conhece, é um grupo que a MSC criou dentro da MSC para poder fazer várias ações. Uma delas é, de fato, salvar a vida marinha, recolhendo o lixo do mar. Então, como você ajuda? Você tem vários itens da MSC Foundation, como você também pode doar, no final da sua conta, se pegando um dólar, já ajuda pra caramba. E olha o que eles fizeram com esse lixo, gente, eu fico arrepiado. Bem aqui no final do deck cinco, olha o tamanho dessa escultura dentro do navio. Tudo isso aqui é feito com o lixo retirado do mar. É material reciclável. Em volta, a gente encontra alguns dispositivos tipo o iPad, que vocês vão encontrar um pouco do que é feito com a arrecadação da MSC Foundation. Então, é bem legal. E no resultado, a gente ainda deixa o navio ainda mais bonito e mais sustentável. Sendo acompanhado pela escultura da MSC Foundation com lixo reciclável, nós vamos seguir para o deck seis. Deck seis esse, que a gente vai iniciar com as lojas do navio. Com perfume, boutique, roupa e o Dutch Free. Que brasileiro que não gosta do Dutch Free. Então, esse salão aqui, a gente tem as lojas e também tem a chocolateria Venti, que é a famosa chocolateria italiana com os cafés, que o pessoal fica doido com os cafés, além dos chocolates, que também são um espetáculo à parte. Para a nossa esquerda, a gente volta para o átrio, que é o coração do navio, que vai estar sempre conectando os decks cinco, seis, sete e oito. E ainda aqui no deck seis, começa uma coisa super bacana, um cenário super legal do MSC Seascape. Lembra que eu falei para vocês que ele é todo decorado, inspirado pela cidade de Nova York? Então, e uma coisa que tem em Nova York que todo mundo fica impactado quando vê, é a famosa Times Square. E aqui, não só a Times Square causa impacto, toda noite acontecem shows do chamado duopiano. Dois pianistas, um piano na frente do outro, fazendo um duelo de música e canto. Essa projeção da Times Square, com vários telões, que é o que tem, né? Tem muito telão e LED dentro da Times Square real em Nova York, é representado e também pegam três decks. Aqui o deck seis, com o duopiano, que, gente, é super interessante de ver. O deck sete, que pega o cassino, e um pedacinho no deck oito. Então, eles projetam muita coisa aqui. Cada noite, acontece uma projeção diferente dentro da Times Square. Então, por exemplo, uma das noites, na noite do branco, eles projetam a bola da Times Square descendo, como se estivesse tendo um ano novo, como acontece, de fato, na Times Square. Então, a gente vai encontrar aqui nessas projeções. Vamos continuar no deck seis. Indo aqui no deck seis, nós vamos encontrar o Shine Bar. Gente, é aquilo, né? Navio grande, muito bar. Você vai encontrar muito bar. E ao lado do Shine Bar, nós vamos encontrar o setor de excursões do navio, onde você pode contratar diretamente a sua excursão. Lembrando que as excursões, tudo que você contrata no navio, pré-pago, ou seja, antes do navio, de você embarcar no navio, até 72 horas antes, fica mais em conta. Mas, se você quiser contratar de última hora, mudou de ideia, você pode contratar também aqui a bordo. Finalizando o deck seis, tchan-tchan-tchan-tchan, a gente vai fazer uma mágica. A gente vai mostrar o final do deck seis e já vai entrar no deck sete. Onde será? Vem câmera. Onde será? no teatro do navio. Eles estão no ensaio, ensaiando luz para o evento do Masterchef que vai ter no navio. Então, vou ter que falar baixinho, vamos ter que ser breve, mas mostra aqui, o palco. Devido ao tamanho gigantesco desse navio, o teatro, ele, como outros também, inicia no deck seis e finaliza no deck sete, né? Por se tratar do angulamento das cadeiras, elas finalizam no deck sete. Então, aqui, enquanto a gente caminha, a gente está finalizando com vocês o deck seis e vamos, em alguns segundos, iniciar o deck sete. Vamos lá! Logo à frente do teatro, vocês vão encontrar o Signature Cassino. É o cassino do luxuoso MSC Seascape. E lembra que eu falei para vocês que ele tem a temática de Nova York? O cassino não ia deixar de ter essa decoração da icônica cidade que nunca para. Cassino esse que só para quando está no porto. De restante que ele está navegando, ele nunca para. Tanto o cassino quanto o nosso bar do cassino. Olha a estátua da liberdade. Não tem como não lembrar Nova York, né? Lembrança maior de Nova York do que a estátua da liberdade. O cassino está novinho. Uma particularidade desse cassino é que, além dele estar no deck sete, vou mostrar para vocês que ele também está presente no deck oito. Como é que vocês acham que ele está presente no deck oito? Vamos pensando aí e ver depois se vocês acertam. Champagne Bar, também queridinho dos brasileiros, sem presente na Visa MSC, saindo do cassino no corredor das máquinas, a gente se depara com o Champagne Bar e uma visão privilegiada do Atrium. Atrium esse, como vocês podem ver, ele pega mais de um deck e ele tem plataformas. Essas plataformas, lá em cima, aqui no meio e aqui embaixo estão os músicos, elas não são de enfeite não, tá? Isso aqui pega fogo à noite. Embaixo a gente tem a banda e ó, no andar de cima e na última plataforma ficam os nossos dançarinos, os bailarinos da MSC colocando a pista para ferver aqui no MSC Seascape. Vamos embora finalizar agora o deck set. Chegando na parte da popa do deck set, a gente vai encontrar o Asian Restaurant, é um restaurante para os clientes, exclusivo para os clientes exaúria, tá? Alguns navios, os clientes exaúria têm uma área do restaurante para o My Choice Dining, ou seja, do horário que o restaurante abre ao horário que o restaurante fecha, cliente áure com o My Choice Dining pode fazer a sua refeição de jantar a qualquer momento. Não tem um horário fixo programado como os demais clientes da Experiência Bela e Fantástica. Nesse navio, como um navio muito grande, fizeram um restaurante dedicado para clientes exaúria. Vamos dar uma olhada. E agora a gente vai seguir para mais um restaurante de cortesia. Esse não é da Áurea, também dos demais clientes das demais Experiências. Porque é um navio grande, então a gente tem que incomodar todo mundo. Mas antes, olha onde a gente vai passar. É mais uma pérola aqui. Vocês vão encontrar aqui no MSS Escape. Olha isso, viajantes. Esse corredor, ele muda de cor. Tem vários LEDs diferenciados e eles levam a gente para uma parte nova do navio. Como eu falei, essa classe, ela tem novidades que a classe C-Site Civil não tem. E esse corredor leva para uma das novidades. Vamos embora. Aqui a gente tem esse balão que a criançada adora, os pais adoram também com projeções. Que quando você tira uma foto bacana ali, parece de fato que você está no local da projeção dentro de um balão. Restaurante Cortesia Skyline, como eu falei para vocês. Mesma proposta de restaurante. Você tem esse horário marcado. Chega aqui no restaurante para fazer a sua refeição. Ele é um pouco menor do que os restaurantes do deck 5 e 6, do The Green Wave e do deck 6, mas ele também é tão lindo quanto. Chegamos na surpresa do MSS Escape. e na pérola do deck 7. Com vocês, Le Cabaret Rouge. Trata-se de um teatro mais intimista na popa do navio, com espetáculos diferentes e dançantes todas as noites. Vamos embora conhecer. É o meu espaço preferido ou um dos meus preferidos aqui no MSS Escape. Então a gente vai encontrar um bar com dois decks e um mezzanino entre eles. então dá uma projeção de que ele é muito maior do que ele de fato é. Mas ele é grandão de qualquer forma para acompanhar o navio, né? Então a gente tem um bar para atender, bem grandão para atender esse espaço. Ele é tudo vermelho com tecido acaburçado e também alguns bancos pretos, poltronas pretas, lembrando esse clima de cabaré, essa pegada um tanto quanto Moulin Rouge. Então vamos descer para chegar até o palco. Está tendo um ensaio, gente. Fala abaixo para não atrapalhar o artista. Mas basicamente são esses três grandes espaços, né? Esse deck embaixo, mezzanino e o deck superior. Subimos para o deck 8. E no deck 8 a gente vai encontrar o famoso sports bar, que a novidade em relação que eu falei para vocês do cassino é que no sports bar agora colocaram no SES Escape. Máquinas de cassino. É isso mesmo. Agora o sports bar é jogo mesmo. Além do jogo tradicional de esporte que a gente assiste nas TVs, também vai poder jogar uma extensão no cassino que está aqui embaixo, aqui no deck 8 no sports bar. E também vamos encontrar além das lojas que também estão presentes no deck 8, a gente vai encontrar o loft, que é um espetáculo para você tomar um café em qualquer horário, de manhã, tarde, à noite. Ele é super bacana. E o deck 8, ele é um deck como é um navio voltado que segue o sol para ambientes tropicais e ele no deck 8, ele tem uma saia que pega todo o entorno do navio. Inclusive, tem uma novidade dentro dessa saia que eu vou mostrar já já para vocês. E essa saia faz parte do loft, do sports bar. Então, você está no ambiente interno. Se você quiser respirar um ar livre ou ver o mar mais de perto, basta você abrir uma porta que várias aqui são automáticas e lá já você está. Então, vamos lá conhecer a novidade dessa área externa, que é uma pérola que é bem bacana e é um ambiente que eu gosto muito. Vamos lá comigo. O MSC Seescape, ele tem algumas piscinas e jacuzzis, várias jacuzzis que eu vou mostrar para vocês. Mas essa aqui é especial. Ela fica na lateral do deck 8. É uma jacuzzi, gente, é uma hidro, mas ela é tão grande que ela parece uma piscina. E olha o charme dela. Ela fica na lateral do navio com essa borda infinita aqui, ó. Até onde eu sei? É o único na vida MSC e o irmão gêmeo dele que tem essa hidro com esse efeito de borda infinita que te conecta com o mar. Vamos embora continuar no deck 8 que ainda tem mais coisa no deck para a gente ver. Seguindo esse relaxamento dessa incrível jacuzzi que eu mostrei para vocês, a gente já vai dar de cara na proa do navio que a gente vai encontrar o famoso MSC Aure Spa. Uma área termal super grandona que a gente tem filmado para vocês em outros navios, mas que é a mesma área. Além das super massagens que quem já fez sabe o quanto é diferenciado. E sempre conectado ao spa, a gente vai encontrar a academia toda patrocinada pela Tecnodin aqui no navio. Inclusive está cheia, né? Eu costumo dizer que ela é tão bacana que dá vontade de malhar. Mas eu não tive tempo de malhar. Que pena, gente. Estou brincando. Michelle, minha personal, estou brincando, tá? Malei todo dia. Todo mundo viu. Malei todo dia lá nos stories. Vamos continuar no deck 8 que a gente vai finalizar o deck 8 com a primeira piscina que eu vou mostrar para vocês que é a minha paixão de piscina aqui. Visual incrível no MSC Seescape. Vamos lá. Chegamos na piscina de popa do MSC Seescape e na minha opinião ela é a piscina de popa mais bonita de todos os navios do MSC. Superando até do World Europa. Aqui na frente a gente vai ter o Infinity Bar que é o bar que atende a Infinity Pool que é o nome dessa piscina. Vem cá câmera para a gente dar uma olhada nela. Na verdade ela é bipartida como se fossem duas piscinas. A gente está aqui em Cozumel acabamos de sair de Cozumel o pôr do sol está incrível e essas duas piscinas de borda infinita. Agora nós vamos subir para o deck 16 porque finalizamos o deck 8 então os decks 9 até o 15 eles são compostos só de hotelaria do nosso resort flutuante ou seja só tem as cabines então a gente volta agora para o deck 16 vamos vir vir aqui esse elevador panorâmico vamos subir junto comigo e vamos continuar no deck 16 Subindo para o deck 16 vocês já viram que eu vou mostrar que é a ponte dos suspiros ela fica no deck 16 aqui na popa do navio pegando o rastro desse mar olha isso câmera mostra por favor rastro do mar a gente pegou o finalzinho do pôr do sol subindo o elevador panorâmico e olha lá embaixo muita gente tem medo aqui meu pé ó ó ó ó mas gente ó é seguro não cai são quantos decks são quantos decks do 16 para o 8 câmera fala aí comigo 8 decks 8 mais 8 8 8 decks acima da infinity pool da piscina de pulpa e cruzando vem a recompensa na ponte dos suspiros cruzando a gente vai encontrar o sky bar um bar que conecta ao buffet e a ponte dos suspiros um ambiente legal para relaxar a galera está aí curtindo mostra a galera do trade que está na convenção nosso garçom simpático o rosé tá obrigado ah e aqui a gente vai chegar no deck 16 no marketplace nesse navio ao contrário do civil a gente vai ter um buffet só só que não é um buffet qualquer é um super buffet ele é muito grande ele pega mais da metade do deck 16 ou seja é um grande buffet com os dois lados então você vai encontrar aqui todas as refeições e comida até duas horas da manhã do jeito que o viajante gosta ele agora está fechado a parte de refeição né de jantar aquele pedaço porém a gente ainda tem aberto aqui doces e os lanches que nunca param não é pizza cachorro quente hambúrguer hambúrguer que está espetacular então ele nunca fica muito lotado porque ele é muito grande se ele estiver cheio no espaço você consegue espaço do outro lado porque mesmo sendo apenas um buffet ele é um super marketplace ele é um super buffet vou deixar vocês com mais imagens e vamos continuar aqui no deck 16 aqui nas bebidas como eu já falei para vocês no Instagram e em outros vídeos vocês vão encontrar bebidas que já estão inclusas no seu cruzeiro mesmo que você não tenha pacote de bebidas que vai ser café leite leite quente leite frio água quente para você poder fazer o seu chá aqui para você temperar gelo e água 24 horas e essa máquina aqui de sucos apenas no café da manhã saindo do marketplace buffet nós vamos encontrar a Jungle Pool é outra piscina que eu fico apaixonada porque ela tem um cenário incrível que só a Jungle Pool da MSC tem a Jungle Pool ela é inspirada na Amazônia aqui no MSC se escape como no irmão gêmeo dele e ela é uma piscina com teto retrátil ou seja no momento ela está com o teto aberto porque a gente está no Caribe muito quente não tem necessidade de fechar caso precise eles fecham e a diversão continua e outro fato interessante é que a temperatura da água é controlada nem muito quente nem muito fria não é aquecida é temperatura controlada e a gente vai ter o Jungle Beach Bar é o bar que atende toda essa piscina e as hidros daqui da Jungle Pool terminando aqui a Jungle Pool logo atrás dessa parede nós já vamos encontrar a área privativa do Yacht Club Yacht Club esse que a gente tem no canal do Navio Irmão Gêmeo vocês podem conhecer todos os detalhes lá do Yacht Club do MSC Seascape nesse vídeo até para não prolongar nós não vamos mostrar a área privativa do Yacht Club até porque nessa saída eu não estou no Yacht Club a gente está na Convenção Internacional da MSC Cruzeiros que iniciou em Miami então não vou mostrar para vocês o Yacht Club mas saibam que ele inicia no deck 16 na proa do navio e tem 4 decks 16, 18, 19 e 20 vamos embora subir e conhecer o deck 18 aqui no deck 18 vamos começar no mezanino da Jungle Pool então os pais podem acompanhar a criançada daqui de cima dando aquela relaxada e outro grande serviço para os pais também está aqui no deck 18 muitos pais adoram é o chamado Doher Miland Doher Miland é uma área recreativa setorizada por idade já inclusa na tarifa onde vocês podem deixar os seus filhos aqui está funcionando o mini e o júnior de 10 da manhã às 6 da noite e de 9 da noite às 11 da noite ainda tem o segundo turno para se você quiser ir no cassino criança não pode entrar por um exemplo você pode deixar seu filho aqui com toda a segurança possível e é setorizado então cada idade vai ter uma brincadeira aqui no Doher Miland com recriação com os recreadores e com toda a segurança que você precisa para ficar tranquilo vamos embora seguir para o deck 18 passando Doher Miland a gente vai encontrar a área dos jogos dos arcades famoso simulador de Fórmula 1 do MSC também temos cinema 4D aqui do lado que é aquele cinema interativo além de 3D você também pode interagir é um perfeito jogo que é muito bom por sinal traga os seus filhos e vários simuladores realidade aumentada de moto é bem legal também e vários jogos no estilo arcade vamos agora para a parte que a criançada ama e os adultos também eu sou adulto e adoro que é o Aquapark diversão para toda a família saindo da área do Doher Miland a gente encontra o Aquapark que eu passei para vocês e algo muito interessante desse Aquapark do Seascape é que ele tem a temática do monstro das águas a criatura chamada Kraken que tenta destruir o navio ele é bem grandão e ele está abraçando esse Aquapark tentando destruir o Aquapark pelo horário gente já está desligado então a farra da criançada aqui já parou mas é bem bacana durante o dia e também aqui que você faz a sua pulseira para brincar nos tobogãs nos toboáguas e também pega a boia do toboáguo então a gente tem o toboáguo de boia que ele é bem legal ele é iluminado lá dentro ele é super bacana você pega aqui e sobe onde partem os toboáguas esse navio ele tem quatro um duplo que a gente conta de dois que são de corrida quem chega primeiro após está corrida temos esse marrom aberto que parece que ele é infantil mas não não se espantem ele pega velocidade e a gente tem o da boia também que eu acho que é o mais legal daqui do MSC nessa região do aquapark aqui as escadas para subir eles guardam as boias e vamos agora conhecer a piscina principal do MSC Seescape que fica aqui no deck 18 chegamos na piscina principal a piscina mais animada do navio como sempre em qualquer lugar do mundo seja no Brasil na Europa ou em Miami a piscina principal é a mais animada não é tão aqui está tendo um evento infantil não sei se vocês vão me ouvir direito telão lá embaixo piscina principal cascata iluminação que dá um show além do Marina Bar bar que atende um dos bares que atende a piscina principal que eles ativam nas laterais também além das hidros em ambos os lados e lá atrás do telão também tem hidro muitas festas acontecem aqui promovidas para o MSC mas a verdade vocês estão vendo Porto Sol já está tendo festa aqui é festa e diversão o dia inteiro nessa piscina agora vamos conhecer o deck 19 continuando no agito da piscina principal porém no deck 19 a gente vai encontrar os tobogães de corrida e um bar também bem bacana que eu gosto muito bem tranquilo quando tem festa aqui na piscina e eu quero ficar um pouco mais tranquilo eu venho aqui para o deck 19 porque a gente tem acesso a todas as festas só que a gente fica mais relaxado porque tem os sofás e também tem esse bar atendendo que eu chamo de camarote aqui das festas das piscinas que é essa área super relaxante com bar só para quem está aqui em cima no 19 agora vamos mostrar uma atração que é novidade do MSC Escape e fica no deck 20 sumindo para o deck 20 para a atração especial desse navio com vocês o Robotron é um braço mecânico atração exclusiva do MSC Cruzeiros carrega até 3 passageiros e bota vocês de tudo quanto é gente de cabeça para baixo de lado leva lá para o lado do mar leva para esse outro lado do navio dentro do ritmo da música com o telão com o DJ atrás quer saber mais do Robotron? entra no meu Instagram que tem um Reels exclusivo onde eu e o time comercial do MSC estamos dentro do Robotron para vocês verem como ele funciona atrás nós temos a quadra poliesportiva e eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse tour deck a deck com todos os detalhes do jeito que vocês gostam e merecem se ficou alguma dúvida só deixar aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo dá uma clicada nessa curtida que não custa nada é de graça e se você ainda não está inscrito está esperando o que? é de graça você vai estar sempre atualizado no mundo dos cruzeiros eu vou ficando por aqui e até o próximo navio o que? o que? é de graça é de graça Tchau, tchau.